Aqui no mato só tem essa árvore aqui ó, desse tamanho aqui ó, é a única, não tem mais. A dança amarela, ela tá sempre no canto da Juriti, da Sabiá. A dança amarela, ela tá sempre no canto da Juriti, da Sabiá. A dança amarela. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.